Olá meus amigos, aí do meu canal do YouTube, né, amigos e amigas que me seguem aí no meu canal do YouTube, agradecer aí a todos vocês que estão me seguindo aí no meu canal no YouTube, agradeço a todos vocês, né, pelo apoio, né, sempre tá curtindo aí meus vídeos no meu canal do YouTube, eu agradeço a todos vocês, né, meus amigos do Instagram, né, do Facebook, agradeço a todos vocês que sempre estão me apoiando, né, me dando essa ajuda aí no, a divulgar, né, meu trabalho, fico feliz, agradeço a todos e agora eu vou cantar aqui uma música do saudoso Adelino Nascimento aí pra todos vocês, beleza? Não se esqueça aí de se inscrever aí no canal aí do Evangileal aí no YouTube, agradeço a todos vocês pelo carinho, vamos lá! Eu vinha correndo na estrada, correndo pra ver meu amor, de repente aconteceu, A casa urinal terminou, tão triste naquele momento, sozinho na escuridão A saudade apertava, chorava o meu coração A saudade apertava, chorava o meu coração Porque será, sempre acontece comigo Será, meu Deus, um castigo Ou é feitiço de alguém Porque será, sempre acontece comigo Será, meu Deus, um castigo Ou é feitiço de alguém Eu já não sei Meu amor, o que eu devo fazer Toda vez que eu saio pra te ver Acontece uma onda comigo Eu não liguei Para o que a cigana falou Que o nosso caso de amor Estava morrendo perigo Por que será, sempre acontece comigo Será, meu Deus, um castigo Ou é feitiço de alguém Por que será, sempre acontece comigo Será, meu Deus, um castigo Será, meu Deus, um castigo Ou é feitiço de alguém Que será, meu Deus, um castigo Seu ser, someone cansado Será, meu Deus, um castigo